O objetivo do tratamento é evitar a evolução para câncer e ser o menos mutilador possível. Então, quando a gente fala das NIBs relacionadas com HPV, a gente sempre que possível, sempre que não existe a suspeita que já seja um câncer, a gente evita o tratamento cirúrgico decisional, porque ele muitas vezes é mutilador e vai influenciar na autoestima da paciente. A gente dá preferência para tratamentos destrutivos, para destruir essa lesão sem precisar fazer a excisão, sem precisar fazer a retirada. E isso a gente consegue fazer com tratamento a laser. Laser é um aparelho que a gente acopla no coposcópio, que é essa lente idealmente, e a gente vai fazendo a aplicação e destruindo a lesão, certo? Sem precisar fazer uma cirurgia tão invasiva. até porque essas lesões podem voltar. Então, é uma característica das lesões à NIB, que elas, relacionadas ao HPV, elas podem retornar. Então, imagina a pessoa fazer uma cirurgia assim, mutiladora, e ter uma nova lesão. Então, a taxa de cura é de 75% para a NIB 2 e NIB 3, que são as lesões tão mais graves, né? As lesões de alto grau, uma única sessão. Então, tem uma taxa muito boa, sem ter uma mutilação da mulher, porque ali onde foi aplicado vai ter uma cicatrização completa. Muitas vezes a gente nem consegue saber aonde que tinha a lesão após o tratamento. Lembrando que o objetivo do tratamento não é eliminar o vírus do HPV nas níveis relacionados com o HPV. Por quê? Porque o HPV é um vírus, que nem o vírus do COVID, que nem o vírus do HIV, ainda não inventaram um remédio que a pessoa toma e mata o vírus. Então, a gente trata a lesão. A lesão é onde tem a maior carga viral, a maior concentração do vírus. Então, quando a gente destrói essa lesão, a carga viral, que é a concentração de vírus no corpo, também vai diminuir. E aí é o melhor momento para a pessoa eliminar o vírus. E, importante, então, a questão da imunidade. Quanto melhor a imunidade, maior a capacidade da pessoa de eliminar o vírus. E também depende do tipo de HPV. Então, os HPVs de alto risco são os que têm mais dificuldade de eliminar. Os HPVs de baixo risco são os mais fáceis de eliminar.